Abertura Exaltar a morte, Deus e Deus, Aleluia! Aleluia! Exaltar a morte, Deus e Deus, Aleluia! Aleluia! Exaltar a morte, Deus e Deus, Exaltar a morte, Aleluia! Exaltar a morte, Deus e Deus, Aleluia! Aleluia! Exaltar a morte, Deus e Deus, Aleluia! 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 Amém. 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 A próxima música também é uma música dedicada a Nossa Senhora. É uma Ave Maria. Ela é conhecida como Ave Maria de Arcadelti. Arcadelti, Jacob Arcadelti, ele nasceu no ano de 1505 e faleceu no ano de 1568. Essa Ave Maria, ela é famosa por ela ter uma melodia mais verdiental, propriamente pela data de nascimento e pela data de morte dele. Então, espero que vocês gostem dela também. Amém. 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 Amém! A próxima música, ela se chama Cidros Libros. É uma música em português, geralmente executada ou para a conventório ou para a ação de graças. Essa música, ela tem uma jogada, vamos dizer assim, de boca que usa. O que é boca que usa? É quando todas as vozes ficam com a boca fechada, apenas emitindo o som, enquanto outras vão executando a melodia dela com a letra. Espero que vocês gostem também. Amém. 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 Sem ti que é difícil cumprir tua lei. Que Deus te alegrie, teu prêmio será verdade. Que Deus te alegrie, teu prêmio será verdade. Deus cuida de nós, os teus. Se eu for presença, que tu manda a mim. O que Deus te alegrie, teu prêmio será verdade. Amém. 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 A próxima música que a gente vai cantar. Ela se chama Avevera. Muita gente já deve ter ouvido falar a expressão para a comunhão. Avevera o corpo do sinarco. Então, essa música que a gente vai cantar é do compositor Ruiz Mordesi do século XIX. Espero que vocês gostem também. Amém. Amém. Avevera. Amém. Avevera. Amém. 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 Amém.